Olá, bom dia, tarde e noite pessoas, mais uma aula aqui de orientação dos estudos, 2G, continuando com a leitura de David Hume, um panorama na Wikipedia, e eu sei onde eu parei já porque eu tava na dúvida, e, aliás, vou tirar o fone, e outra coisa também, eu preciso beber água porque eu tô morrendo de sede, eu acabei de começar e acabar de sair, daqui a pouco eu vou lá e faço esse negócio, peraí, já volto já. Obrigado. Então, eu tô de volta, um minutinho. Eu compartilho a tela com vocês também e cortar aqui a webcam, como eu sempre faço. E vamos lá estudar um pouquinho de Hume, né, David Hume, lembrar um pouco do que a gente tava lendo e continuar de onde a gente parou, tá? É, é isso aí, bora lá, então. Certo, acho que tá agora certo. Então, estamos aqui, a gente parou aqui, ó. Não leu aqui, a gente parou aqui. Então, tá vendo que ele teve uma vida um pouco problemática, que ele foi excomungado em 1756, dando uma olhada aqui do que ele tava falando, ele tava trabalhando na biblioteca, né, que ele ficou na biblioteca trabalhando pra produzir uma enciclopédia, só que aí ficaram putos com ele, ele manteve o trabalho por mais um tempo pra continuar pesquisando, depois ele caiu fora. E esses livros enciclopédicos foram o que levou ele a ser um cara reconhecido e lido, sendo que o primeiro livro que ele publicou foi inacessível e incompreensível, que ele falou aqui durante, a gente tava lendo, que ele publicou com vinte e poucos anos e tal, mas foi um livro original e não deu certo de maneira alguma. Acho que foi esse livro aqui, o primeiro livro que ele publicou. Quase certo que esse. E a gente leu bastante coisa sobre ele, leu sobre a vida dele, a gente parou aqui nesse túmulo, que é o mausoléu de Hume. Mas vamos lá, vamos continuando então onde a gente estava. Foi também durante o período em que exerceu a função de bibliotecário que Hume escreveu as suas duas grandes obras sobre religião. A história natural da religião e os diálogos sobre religião natural. A primeira veio a público em 1757, como parte das quatro dissertações, o projeto original. No entanto, previa cinco dissertações. Além da história natural da religião, o livro também incluiria os ensaios sobre as paixões, sobre a tragédia e sobre o suicídio e sobre a imortalidade da alma. Esses dois últimos ensaios eram investidas frontais contra os dogmas religiosos. Então, suicídio e imortalidade da alma eram críticas de Hume a circunstâncias morais, religiosas, digamos, conservadoras da época. E eles criticavam a condenação ao suicídio, polêmico, e a crença na vida após a morte, outra coisa polêmica. Antes que fossem publicados, o editor de Hume, Andrew Miller, recebeu ameaças de ser judicialmente processado caso os textos fossem distribuídos. Então, o editor foi pressionado e rebentaram com os textos antes de eles serem publicados. Diante disso, Hume fez alterações na história e substituiu os dois últimos textos pelo ensaio sobre a paixão de gosto. Os diálogos, por sua vez, só foram publicados em 1779, três anos após a morte de Hume. Então, os últimos textos ele não publicou. E aí o texto final só foi publicado depois da morte dele, mesmo assim. Esses dois aqui, eu não sei se existem, né? Acho que existem, mas não foi publicado, né? Deve ter alguém publicado posteriormente depois, após mortes, né? Então, ele é um autor crítico demais sobre as circunstâncias morais da sua contemporaneidade, na época dele, né? De 1750 e pouco, 1750. Levou altos pipoco da sociedade, excomunhão, expulsão, perseguição e tal. Hoje em dia você está cancelado na internet, perde, sei lá, uns contratos aí com uns propagandas de YouTube, umas lojas e tal. As coisas assim, tá ligado? Na época você era excomungado, às vezes até assassinado e tal. Então, perseguição à diversidade intelectual ou mesmo à distonâncias morais, por vários motivos, complexos ou não, simples ou não, justos ou não, sempre existiu. E aí, hoje em dia, existe bastante isso na perseguição, que a gente percebe. Perseguição justa ou não, não dá pra saber, depende do caso, né? Quando você é cancelado, outras tretas aí voltadas pro mundo atual. Em 1763, Hume acreditou o convite feito pelo embaixador inglês na França, Lord Hartford, para trabalhar como seu secretário em Paris. Por dois anos, além de auxiliar nos trabalhos diplomáticos, Hume trava conhecimento com grandes nomes da intelectualidade parisiense, como Diderot, da Lambert e do Horbath. Horbath, não sei qual é a pronúncia, Horbac, Horbac, acho que é Horbac. Ao retornar para a Inglaterra, Hume toma providências e estabelece contatos para ajudar Rousseau a se estabelecer em solo britânico. Então, ele é o BFF do Rousseau, que foi perseguido na França e fugiu pra Inglaterra e Hume deu um suporte. Hume toma providências, então, pro Rousseau ficar lá, né? Uma vez que este último tornara-se vítima de uma nova perseguição por parte das autoridades suíças, no entanto, os laços de amizade entre os dois romperam-se drasticamente, ou dramaticamente, pouco tempo depois. Cara, o Filosau só adora tretar, né, mano? Pelo amor de Deus. Levado pela paranoia, desambiguação necessária e mania de perseguição. Então, quem tá paranoico com uma mentalidade distorcida, Rousseau estava assim, doente da cabeça, né? Acusou Hume de estar liderando uma conspiração para difamá-lo e arruiná-lo. É, o Rousseau tava meio chapado, hein? Então, ele pareceu um tiozão de gente boa, velho. De tudo modo, eles romperam, né? Em 1767, a convite do general Conway, irmão de Lord Hartford, que era o primeiro lá, ele foi trabalhar no assessor, né, de auxiliar diplomata, assumiu em Londres, no caso, na própria Inglaterra, o cargo de subsecretário para o departamento do norte. Exerceu essa função por cerca de dois anos. Retornou para Edimburgo, em 1769. Dessa vez, definitivamente. Passou os últimos anos de sua vida revisando os seus escritos e desfrutando a convivência de amigos e intelectuais de Edimburgo. Na primavera de 1775, foi acometido por uma doença intestinal que, a princípio, segundo o seu testemunho, não causou alarme, mas que se tornou mortal e incurável. Uma infecção, alguma coisa do gênero, que, é, inicialmente, ah, tô caganeira, só de boas. Aí depois você percebe que você tá com a barriga inchada, tá com o fígado comprometido e depois você morre. Durante o período em que esteve doente, Hume recebeu a visita de James Boswell. Diante das atitudes e palavras de Hume sobre o fim que se aproximava, Boswell ficou convencido de que ele encarava a morte com absoluta serenidade. Em 26 de outubro de 1775, escreve uma carta ao seu editor, W. Strahan, para que este incluísse uma breve advertência no início do segundo volume dos ensaios e tratados, em sua última edição. Hume faleceu em 25 de agosto de 1776. Ele aguentou bem até, mesmo tendo ficado doente por um bom tempo, né? Encontra-se sepultado em Edimburgo, na Escócia. Hume nunca se casou. Suas opiniões políticas eram tipicamente progressistas. E era assim como seu amigo Adam Smith, um fervoroso defensor do livre comércio. De maneira geral, a vida de Hume é condizente com as palavras que escreveu sobre si mesmo. Aqui temos um relato de Hume. Um homem de disposição branda, de têmpera equilibrada, de humor franco, sociável e alegre, capaz de manter laços de afeição e pouco propenso a inimizades, e de grande moderação em todas as minhas paixões. Peça num cara gente boa, burguês, sorridente, bola pra cima. É tipo o Hume, tá ligado? O cara era bacanão. Brando, equilibrado, sociável, alegre, consistente, consciente, afetuoso, sem grandes conflitos, mas intelectualizado. Tipo, sei lá, pega um nerdão aí, gente boa pra caramba da faculdade da USP aí, e professor aí de cátedra e tal, e coloca ele como se fosse o Hume. Só que produtivo, né? Porque ele era muito produtivo. Então, é isso que ele se autonomeia, se autocaracteriza. Numa carta em que fala sobre o passamento de Hume, Adam Smith, passamento é morte, né? Conclui sua exposição com as seguintes palavras. No todo, sempre o considerei, tanto durante sua vida, como desde a sua morte, como alguém que se aproximava tanto da ideia de um homem perfeitamente sábio e virtuoso, quanto permite a frágil natureza humana. Então, o cara dá um elogio? Terrado. Adam Smith, o pai do nosso liberalismo capitalista tradicional, cara, considerado um grande intelectual, mas tanto amaldiçoado pelas outras tradições contrárias ao capitalismo, e eu particularmente não tenho grandes afetos em relação a uma filosofia de direito, de liberdade, de livre comércio, umas coisas um tanto burguesas, que nem o Adam Smith provavelmente propagou, porque eu não li ele, eu estou supondo aqui. Hume provavelmente também era um cara muito próximo desse lado, mais progressista da sociedade. Lembrando que a sociedade, na época, era uma sociedade monárquica, arcaica, conservadora, e que via a burguesia em ascensão e a burguesia Hume e Adam Smith, defendendo o seu próprio território, né? Então, aí depois você vê o proletário. O que é o proletário? Não é Hume e não é Adam Smith. Eles são um segmento da sociedade com ideais e intelectuais, aliás, eles sabem ler e escrever, cara. Proletários, na época deles, nem iam para a escola. A monarquia não tinha ensino gratuito e universal. E nem a burguesia no início dela. Então, o que você entende por rico e proprietário de terra, por pessoas bem de vida, que viajam e têm cargos públicos e gerenciam a sociedade, são essas pessoas. São Descartes, entre aspas Descartes, tá? Kant, Hume, Adam Smith, em parte, bem em parte, os progressistas da Revolução Francesa como Rousseau, Voltaire, entre outros. São pessoas influentes. São como se fossem burgueses inteligentes, déspotas esclarecidas, entre aspas, tá bem, entre aspas. Parece que são pessoas capazes de ter sentimentos complexos e pensamentos complexos. As pessoas normais, eu, você, aluno de ensino público, pessoas que trabalham das oito às oito, mais ou menos isso, e dormem oito horas e sofrem horrores, e pagam contas, e nunca enriquecem, nunca têm propriedades suas, demoram uma vida inteira para ser independente financeiramente. Não é o caso, entendeu? Hume, ele era um cara que teve uma família que teve problemas, a mãe dele cuidou dele, né, porque o pai morreu. Ele teve problemas ali de ser muito pão duro, entre aspas, né, controlar com muita força o orçamento pessoal, mas ele tinha uma cultura elitista, ele tinha uma cultura progressista, no sentido, mas também um tanto quanto conservadora, talvez, ou ao menos uma coisa mais bem-sucedida, tá? Ele tinha vantagens e privilégios, como esses outros pensadores também, provavelmente tinham vantagens e privilégios. Na história, nomes de pessoas desconhecidas, de trabalhadores, de barbeiros, de açougueiros, de, sei lá, marceneiros, raramente entram para a história. Tipo assim, Tiradentes, tipo o cara da chibata lá, o grande marinheiro, que eu não sei o nome também. É raríssimo você ter um nome. E dentre esses nomes que despontam, tem uma penca, uma penca mesmo, de muitas e muitas pessoas que nunca vão ser lembradas. Eu perguntei uma vez para a galera na filosofia, quando eu andava pelos corredores de lá, quem era o padeiro do Descartes? Quem era o cara que fazia as roupas, o alfaiate dele? Quem era o cara que fazia os móveis dele, o marceneiro? Quem vendia os móveis para ele? Quem são as pessoas na sociedade? Qual é a filosofia dessas pessoas? Qual é o modo de vida dessas pessoas? Porque a gente só sabe a vida do Descartes, sabe a vida de sei lá quem. Mas esse mundo aí de gente que é invisível, simplesmente nunca existiu. Influencia a vida do cara? As paixões que ele teve, a professora de português dele, ou português, ele não sabe o português, no caso Descartes francês, a professora de francês dele, os servos dele, a empregada doméstica dele, se é que ele tinha empregada doméstica, entendeu? As mulheres com que ele teve relações afetivas, ou os homens, vai ver que ele era bissexual. Nunca sabe. Os próprios reis com que ele se relacionou são pessoas menores na história. Então as pessoas ganham uma história, ganham uma densidade cultural e são propagadas no decorrer da... Na nossa cultura como um todo. Como uma cultura ocidental, sim. Uma cultura filosófica europeia. E a gente esquece simplesmente de todos os outros. Entendeu? E isso é uma coisa que eu fico puto. Eu e me eram um cara importante? Era um cara que o Adam Smith elogia? Sim. O cara é legal. O cara fez uns livros fodas e tal. Mas e as pessoas que nunca escreveram nada e viviam na época ali? São inferiores? São primitivos? São bárbaros? São árabes? Sei lá. Quem são essas pessoas? Que não existem. Na mesma época, tinha uma ebulição cultural em um país ali do Oriente Médio, em países da Turquia, países africanos, impérios africanos, embora também tinha muita diversidade. A própria Índia, China, o Japão na época também. O próprio Brasil também na época, com muita cultura originária dos povos primordiais. E o que aconteceu com esses nomes? A gente fala de maneira genérica deles, eles não têm identidade. Mas no caso de Hume, não. No caso da de Smith, não. Voltaire, Rousseau, ou outros filósofos, existem. Agora, existem até, entre aspas, porque as pessoas que estão aprendendo isso aqui e são do colegial, nunca ouviram falar disso. Nunca ouviram falar disso. Eu, no colegial, nunca ouvi falar esses nomes. Eu ouvi a descobrir esses nomes na faculdade. Para mim, eles eram indiferentes. Tanto que eu debati com um dos professores que eu tive na faculdade e falei, sua mãe sabe quem é Sócrates? Sua mãe conversa com você sobre o pesquisador que ele pesquisava, que era, no caso, o Heidegger. Não, não era o Heidegger. Heidegger era... Não, ele não era o Heidegger. Ele era o outro lá, o... da Filosofia da Linguagem. Ah, esqueci o nome do cara da Filosofia da Linguagem. Tem um branco aqui, eu adoro ele. E tem um nome difícil, também Wittgenstein. Então, ele era um pesquisador de Wittgenstein. Wittgenstein é um cara com uma filosofia extremamente complexa de Filosofia da Linguagem e outras coisas. Ele era um pesquisador de Wittgenstein. Eu perguntei, sua mãe conversa com você sobre Wittgenstein? Ele falou, não. E Wittgenstein é importante que ele falou, é, né? Lógico, é um pensador, um filósofo, blá, blá, blá. Mas, então, não é complexo você ter essa figura, entre aspas, mitológica, culturalmente, de uma bolha que tem uma espécie de aura e referência, sendo que para o resto da humanidade ela é farinha? Tudo bem, o Adam Smith é o primeiro teórico do capitalismo. Ele influencia um século à frente. Ele influencia até agora. O Hume também. O Marx também, entre outros pensadores. O Nietzsche também. Mas, será? No Brasil, na educação pública, você que nunca ouviu falar dessas pessoas, isso é uma reflexão alta que eu estou fazendo aqui, né? Pensa no alto. Mas, como diabos esses nomes e as obras dessas pessoas, obras que você nunca leu na sua vida, são importantes? E se elas são importantes, você já leu alguma obra de Confúcio, de Lao Tse, de, sei lá, Nagarjuna, de Sistema do Sang que é Kárika, ou de alguma filosofia do Buntu, africana, ou uma filosofia ameríndia, que eu nem sei direito, ou uma mitologia filosófica ameríndia, para vocês que conhecem essa cultura, ou você tem que ficar respaldado numa âncora europeia, iluminista, de um continente, digamos, ponta de lança da cultura humana, imperialista também, colonialista também. Então, essa é uma crítica que sempre que na filosofia sempre ronda a filosofia. Filósofos são só instrumentos, ferramentas aqui. Tanto que na sala de aula eu dou filosofia crítica, não dou filosofia baseada em decoreba. Eu não vou dar decoreba para vocês. Ah, falem para mim como é que foi a vida de Hume em tal ano. O que ele fez? Tal. Ou, como é que desdobra-se esse pensamento aqui sobre a natureza em Hume? Não, cara, vamos pensar na natureza agora. Hume falou isso, o poeta ali da esquina falou aquilo, o músico, sei lá quem, falou aquilo lá, o cara de jazz ali falou tal coisa, o traficante falou tal coisa, vamos juntar a galera para debater. E depois que debate, tira uma certa conclusão, uma certa definição e daí põe a ação, porque a ação é nossa responsabilidade presente. O mundo é nosso. Então, nesse sentido, não precisa decorar Hume. Hume morreu. Mas precisa trazer os debates para o presente, usando de inspiração ideias que ele elaborou também, se você lê ele no caso. Mas os problemas são outros e as resoluções são outras. Tem que ser aplicado em outros contextos. Então, não tem como usar as mesmas filosofias de Hume ou de Rousseau, ou de, sei lá, Voltaire, ou outros pensadores, no presente. Adam Smith está ultrapassado. Tem outros teóricos do capitalismo muito mais atuais e muito mais consistentes e recentes, ou do comunismo, ou da crítica ao capitalismo, ou do crítica ao neoliberalismo, e outras políticas econômicas, que são muito mais pertinentes ao modo de produção e vida atual da nossa civilização. Não que você tenha que esquecer os grandes nomes. Você tem que ler eles, talvez, talvez. Mas o debate é muito mais vinculado à tomada de ação em momentos circunstanciais e não a uma teoria constante, um estudo de biblioteca constante que vá buscar respostas que devem ser tomadas em ação e não em pesquisa. E é por isso que eu não sou acadêmico. E é por isso que eu sou professor. Claro que, falar isso para alunos, é uma coisa. Eles colocaram isso na cabeça e agiriam no mundo presente é outra coisa. E, normalmente, a gente fica refém dos antigos. Na filosofia, principalmente, refém dos antigos. A gente só estuda e comenta, estuda e comenta, estuda e comenta, assim infinitamente. Eu tenho amigos que eu considero muito, mas os caras só falam de filósofo antigo, eles não debatem em tema atual. E mesmo que venha debater, é comentando alguém que está debatendo o tema atual. Aí quebra as pernas, né? Em vez de você pôr a sua opinião e falar sobre aborto, você comenta alguém que fala sobre aborto atualmente. Aí, meu Deus. Cara, você me deixa tão frustrado. Eu comento, cara. Eu não cito ninguém. E eu vou pro pau, entendeu? Eu vou lá e dou um jeito de pensar criticamente sobre um assunto contemporâneo. O tempo todo eu faço isso. Mas as pessoas vivem na biblioteca, cara. É rato de biblioteca. Isso me deixa puto pra caramba. Porque precisa debater e precisa agir. Você precisa ter caráter prático e não caráter teórico. O caráter teórico é estudar. O caráter prático é pensar sozinho e tomar ações consistentes e conscientes no presente sendo filósofo na prática e tendo pensamentos fundamentados pra você influenciar as pessoas sim. Pra você criar uma massa cultural, um ponto de fuga, um ponto de convergência onde você tenha peso e convivência e coexistência com pessoas que estão construindo o mundo no agora. Construir o mundo no agora. É importante pensador do passado? É importante. Mas não tão importante assim. Baixa a bola. Entendeu? Faz sozinho. Você não vai pegar o livro de receitas de Rumi e cozinhar com arroz que ele cozinhava há 3, 5 séculos atrás. Você vai cozinhar agora. Com o seu arroz, com os seus dilemas, com o seu debate, na sua experiência. Não dá pra transmitir a experiência dele do passado pro presente. Não é intercambiável. Você tem que atualizar. E nisso você não vai descartar. Mas tem que ter muito mais uma perspectiva de porcentagem ativa e não teórica. É isso, entendeu? A lógica é essa. Mas vamos pra ciência do homem em Rumi que tá aqui no Wikipedia. Vamos avançar um pouco porque eu comecei a debater coisas extras. Por muito tempo os estudos sobre Rumi destacaram apenas o lado cético, destrutivo de sua filosofia. A grande realização do filósofo teria sido eminentemente negativa. Teria ele explicitado a impossibilidade de se alcançar alguma certeza ou verdade absoluta nas ciências indutivas naturais. Além de ter mostrado a impossibilidade de se provar filosoficamente a existência do mundo exterior ou de se identificar uma substância constitutiva do ego. Isso é muito importante pra Rumi. E Rumi ele debate de maneira cética anulando argumentando né ele anulava como um ensaísta né ele não era um cientista empírico embora ele seja empirista ele não era empirista no sentido de ser um positivista entre aspas ou alguém vinculado a naturalismo ele era um naturalista era um naturalista mas ele não era um empirista pragmático positivista que nasce na verdade essa vertente pós-iluminismo principalmente no século ali meados de 1850 no século de 1850 né meados do século até 1930 aí o positivismo empirista é forte que é uma modo de pegar esse naturalismo cético colocando ele em pragmaticidade científica é a revolução industrial em diante né e aí todas as outras revoluções tecnológicas mas antes disso tínhamos esse tipo de pessoa que era contra a moral e contra a conservadorismo e questionava os dogmas intelectuais e os dogmas da época isso é fundamental também então nesse sentido o Rium ele é um precursor de um desmonte ou de uma espécie de coragem de tomada de decisão de tomada de 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 iniciativa pra sair da zona de conforto e esse é o lado dele então a negatividade dele era uma negatividade na época porque na época ele era um destruidor da segurança mas depois da época ele era um criativo ele era um questionador alguém que tirava você da zona de estabilidade e colocava você numa zona de possibilidade de criatividade nova de desenvolvimento de avanço e nisso Rium é fundamental aí ele não é mais negativo né porque ele é usado como instrumento pra avanço pra progressismo progressismo é péssimo como uma espécie de ponta de fuga de instigação de curiosidade pra avançar em outras particularidades da sociedade então o que ele dizia que era impossível e uma certeza absoluta nas ciências indutivas uma negação das certezas ou das verdades isso vai ser questionado infinitamente no decor da filosofia e ele mostrou a impossibilidade de se provar filosoficamente no sentido egóico é claro porque filosoficamente isso não prova nada só dá argumentos mas argumentos eles são um modo de convencer não um modo de materializar a realidade então ele provou filosoficamente a existência de mundo exterior provou a impossibilidade de mundo exterior de mundo físico mundo material ou de se identificar numa substância constitutiva do ego então ele também foi cético quanto a uma espécie de identidade material alma no caso ou alguma coisa do gênero em relação à identidade humana mesmo em seus próprios dias essa foi a leitura predominante da obra de Hume próprios dias de fato época contemporânea dele Thomas Raid considerava-se uma espécie de redução considerava considerava uma espécie de redução ao absurdo da filosofia das ideias iniciadas por Descartes então Descartes mandou umas ideias céticas ali uns questionamentos Descartes realmente um cara que ele visa ser um grande pensador sobre a origem das coisas sobre a lógica constitutiva do mundo e sobre a dúvida elevada ao máximo a dúvida tem um nome a dúvida hiperbólica se não me engano o nome era esse é uma dúvida bem forte e Hume leva isso ao absurdo ao absurdo e reorientada ao empirismo pelos britânicos Locke John Locke e George Barclay então tem reorientação aqui da dúvida aplicada no mundo científico né empirista segundo Reid Hume teria mostrado que os pressupostos assumidos pela teoria das ideias como meio representacional conduziam inevitavelmente ao septicismo generalizado e essa consequência indesejável revelaria que os pressupostos não poderiam estar corretos ele está aniquilando a possibilidade de verdade a possibilidade de qualquer tipo de peso denso na ciência e no conhecimento humano é um cético radical nesse sentido bem mais do que os cartesianos Descartes e os cartesianos no entanto os historiadores da filosofia sobretudo os influenciados pelo idealismo alemão e aí entra o Kant aí entra uma galera forte aqui uma galera forte que eu não tenho os nomes aqui mas é o Schopenhauer o Hegel o próprio Kant e um outro ali tipo quem estuda idealismo alemão é o meu colega mas tem uma galera forte ali que eu nem lembro o nome direito viram a obra de Ruhme apenas como elaboração de uma antitese que mais tarde seria superada pela síntese kantiana então Kant vai bater de frente com Ruhme como inspirado por Ruhme também por Descartes por Platão entre outros para bater de frente com esse ceticismo exacerbado radical de Ruhme e aí tem toda o idealismo alemão que é anti filosofia inglesa não filosofia política porque filosofia política é outra vertente mas filosofia epistêmica e metafísica aí entra o idealismo alemão com força aqui o idealismo alemão é pesado pesadaço o idealismo alemão é forte não por ser bom ou melhor que Ruhme mas porque o negócio é denso e depois do idealismo alemão tem o contra o idealismo alemão que é o Nietzsche que é o porra louca lazarento que é pós-Hegel no caso que é lá para o fim de 1800 1900 começo de 1900 na verdade ele morre em 1900 Nietzsche no caso e aí tem a a era da da filosofia mais líquida né que são os herdeiros nietzscheanos que são por exemplo o de De Roo de De Roo não falando bosta Lacan próprio Freud entre as Freud é um contemporâneo esquece Freud como é que é o nome dos caras da contemporânea de francesas esqueci o nome dos filósofos cara são filósofos contemporâneos de 1950 Foucault Foucault a galera do Foucault tá ligado Foucault e a galera ali que eu não lembro o nome agora que são os pós-nithianos pode dizer assim que voltam para a França filosofia então é isso Alemanha, Inglaterra, França Alemanha, Inglaterra, França Alemanha, Inglaterra, França ou Suécia sei lá Suíça não sei aqueles países ali desse círculo ali são os filósofos mais conhecidos e mais propagados mais famosos na história da filosofia esse é o círculo ocidental de filosofia os historiadores falam que a síntese kantiana superaria o ceticismo do Hume embora as teses negativas mereçam atenção elas não constituem toda a filosofia de Hume então o Hume é maior do que as teses negativas no século XX os comentadores que é a galera da onde eu vim da faculdade a galera acadêmica voltaram a destacar o lado propositivo propositivo do pensamento humano que se que já se anunciava no próprio subtítulo de sua primeira obra-prima de sua primeira ou obra-prima uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais ele estava ali pondo a ciência em relação a episteme não a mentalidade com ponto de fuga mas a prática no mundo natural com ponto de fuga para comprovar a mentalidade subjetiva para Hume os assuntos morais abrangiam todos aqueles temas que hoje consideramos como pertencentes às humanidades como por exemplo a política o direito a própria moral a psicologia e a crítica das artes então tudo isso aí era o que? temas morais a época de Hume estátua de Hume estátua de Hume aqui do Royal Mile Edinburgh só para destacar essa estátua aqui que eu estava esquecendo a época de Hume as ciências naturais científicas já estavam conseguindo grandes realizações que ele é pós Newton né pós Newton Copérnico tem uma revolução lascada na ciência nessa época e é o princípio do iluminismo né as grandes navegações a descoberta de tecnologias e tal e aí começa nas revoluções industriais e blá 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 e aí o Hume é um desses né um dos defensores desse tipo de empirismo naturalista então a época de Hume que é uma retomada de Aristóteles aliás já haviam conseguido grandes realizações tendo sido a física newtoniana inquestionavelmente a mais notável como eu já dito mas ao lado de explicações inteiramente quantificadas dos fenômenos naturais convivia uma abordagem completamente diferente em relação às produções do espírito humano uma separação muito grande entre matéria e alma então o espírito humano é o espírito da mente é a sensibilidade e o corpo é inerte é material é torpe é anestesiado é mecânico a mecânica cartesiana é muito forte aqui tem Leibniz também que é importante nisso que separa bem as coisas então tem um debate muito grande ali nessa época por causa disso entre o espírito e o espírito humano as diferenças e abordagens entre os fenômenos naturais e o espírito humano em parte inspirados pelo dualismo cartesiano como eu estava falando também pelo dualismo na verdade não é bem dualismo mas é um monismo segmentado do Leibniz que é um outro filósofo que é muito importante na época também os filósofos tendiam a ver as questões especificamente humanas como pertencentes a um domínio separado do conjunto de fenômenos naturais que é a natureza em si para eles enquanto esses últimos estavam sujeitos às leis e a rigorosos encadeamentos causais que é o mundo em si as primeiras ou seja as questões humanas eram resultado da absoluta liberdade de escolha dos seres humanos em termos práticos essa concepção de mundo excluia do âmbito da investigação científica os comportamentos as emoções as ações as realizações culturais da espécie humana então tinha uma segmentação muito forte ao propor que a natureza humana fosse investigada conforme os mesmos métodos já testados e aprovados em outros âmbitos de investigação Hume não estava apenas inaugurando uma nova forma de tentar entendê-la ou seja ao propor que a natureza humana fosse investigada sobre métodos científicos naturalistas outros métodos já considerados que nem o Newton a física de Newton entre outras coisas métodos tradicionais ele trouxe a própria alma humana para o campo da ciência é um tipo de psicologia também Hume não estava apenas inaugurando uma nova forma de tentar entendê-la também estava rompendo uma concepção de natureza humana tradicional e influente de certa forma Hume pretende fazer no âmbito da ciência do homem o mesmo que Newton realizou no âmbito da ciência natural então ele vai contra Descartes vai contra Leibniz Espinosa Santo Agostinho vai contra os filósofos medievais os neoplatonistas vai contra a galera da metafísica ele é empirista nesse sentido então ele vai tentar fazer a mesma coisa que Newton fez no âmbito das ciências naturais explicitar as leis e os princípios básicos inexoravelmente comandam os modos de pensar de sentir e de conviver dos seres humanos ele é um cara bem assim vanguardista filosoficamente da vanguarda nessa época que é muito legal você pega toda essa tradição filosófica desse medievo indo para o modernismo que é a época após a colonização das Américas e toda essa transição cultural que dá em certo sentido no idealismo alemão também depois mas primeiramente no iluminismo e nas filosofias políticas pungentes da revolução francesa é um berço fenomenal de complexidade cultural lembrando da elite burguesa tá porque era um mundo injusto monárquico e só a elite burguesa tinha acesso a educação central o problema da causalidade em Hume que é um problema que eu estudei aliás porque eu fiz é uma tese uma iniciação científica sobre causalidade e Hume é importante nessa tese também mas eu sou um péssimo leitor de Hume péssimo leitor sou um péssimo pesquisador em geral então eu sou um péssimo comentador também de Hume como comentador eu sou um zero à esquerda talvez dá pra ler pelo menos um pouco aqui a gente para pelo menos aqui Hume é conhecido por aplicar o padrão de que há o padrão de que não há ideias inatas é de que todo conhecimento vem da experiência rigorosamente ao nexo da causalidade na necessidade ou seja do mundo mecânico em vez de tomar a noção da causalidade como normalmente concebido Hume desafia-nos ele muda a concepção de causalidade a considerar que a experiência nos permite saber sobre causa e efeito desafia-nos a considerar o que a experiência nos permite saber sobre a causa e efeito ele está questionando aqui normalmente quando um evento provoca um outro evento a maioria das pessoas pensam que estamos conscientes de uma causa em conexão entre os dois em conexão entre os dois que faz com que o segundo siga o primeiro que é o efeito a causa e o efeito a causa e o efeito a conexão é a causa causa o efeito temos uma conexão direta aqui Hume de outro modo Hume mostra que a experiência não nos diz muito ou seja está questionando a própria experiência científica de usar a causa e o efeito de dois eventos A e B dizemos que A causa B quando os dois sempre ocorrem conjuntamente ou seja são constantemente conjugados sempre quando encontramos A também encontramos B ligado a ele tipo assim cortei o dedo com a faca o que cortou meu dedo foi a lâmina da faca a causa do corte no dedo foi a lâmina da faca o resultado é o corte no dedo tipo isso e temos a certeza de que este conjunto vai continuar a acontecer toda vez que tiver uma lâmina de faca e cortar meu dedo eu vou cortar o dedo absolutamente quando seguirá A não quando ficamos convencidos de que A deve trazer B cortar o dedo com a lâmina implica cortar o dedo passar a lâmina na mão implica cortar o dedo então ficamos convencidos que A deve trazer B e que é equivalente equivalente meramente devido a sua conjunção constante estamos psicologicamente certos que B seguirá A ou seja cortei o dedo quer dizer que a faca cortou meu dedo então sempre assim não é uma coisa bem assim é difícil questionar isso na causalidade causalidade é uma coisa bem lógica pode dizer assim e Hermione vai questionar isso vai questionar a lógica aristotélica ou força que a lógica vem de Aristóteles na tradição que ele está debatendo então ficamos com uma noção uma noção muito fraca da necessidade é necessidade de que? bom estamos condicionados condicionados a pensar que o efeito vem da causa então temos uma noção muito fraca da necessidade porque não é necessário é imediato é imanente não tem que pensar sobre isso não tem que analisar é tipo é um dado dado é um dado oficial um dado dado no sentido de estar ali oficial é um fato pode dizer assim este tênue esta tênue sobre a eficácia causal ajuda a dar origem a um problema da indução que não estamos razoavelmente justificados em fazer qualquer inferência indutiva sobre o mundo então o rio me problematiza e fala a eficácia causal ajuda a dar origem ao problema da indução induzir e que não estamos razoavelmente justificados ou justificada a fazer qualquer inferência indutiva sobre o mundo então está debatendo aqui e questionando o mundo colocando o problema em debate o problema em destaque as contribuições mais importantes de Hume à filosofia da causalidade são encontradas no tratado da natureza humana e investigações sobre o entendimento humano este último geralmente visto como uma forma aliás eu levo um noto a 5 nessa análise do livro visto como uma forma uma reformulação parcial do primeiro porque ele tinha tratado isso aqui como uma espécie de texto inteligível e ininteligível e complexo e aqui ele faz uma síntese do texto ambas as obras começam com o axioma empírico central de Hume conhecido como o princípio da cópia que é o argumento dele no caso o princípio da cópia é um argumento vagamente ele afirma que todos os componentes de nossos pensamentos provém da experiência de experiências e não existe uma causa entre um evento A e um evento B consequentemente Hume nota que com isso não estamos justificados racionalmente em projetar para o futuro as regularidades do passado porque não temos uma prova do princípio da uniformidade então está querendo que você prove aqui ipsis literis que a causa do corte no dedo é a faca entendeu é que eu estou usando esse exemplo aqui que é um exemplo bem difícil né porque você está com o dedo cortado será que foi a faca será que eu não estava em sonâmbulo assim e bati o dedo numa sei lá numa farpa de madeira e cortei o dedo sonâmbulo na casa será que foi mesmo a faca que cortou o dedo será que não foi sei lá a mordida de um cachorro a unha de um animal cortou o dedo e eu não lembro então como é que você prova que o dedo é cortado pela faca se outras coisas causam o mesmo efeito esse é o ponto né aí você vai ter que descobrir o princípio da cópia ela vai fazer questionamentos céticos eu não vou elaborar aqui então nesses livros aqui eu nem sei como é que são os questionamentos dele as elaborações dele eu nem domino como é que transmito isso pra vocês mas ele faz aqui uma crítica bem assim contundente mas logicamente argumentativa sobre como os axiomas empíricos funcionam afirmando que os componentes do pensamento provém de experiência e não existe uma causa entre o evento A e o evento B tem um argumento elaborado e complexo dele aqui mas eu não vou reproduzir porque eu nem sei também reproduzir dando um panorama no negócio e não afundando o debate se você está curioso com isso você lê a obra original tem em português aliás só procurar um pdf na net crítica Kant faz uma discordância a Hume principalmente no que se refere a forma como se produz o conhecimento Kant explicita essa percepção então Kant tem uma outra teoria um outro argumento de como o conhecimento estabelece na alma humana no corpo humano na mente humana que de acordo com o Hume era de um outro modo que eu não sei descrever outros filósofos acadêmicos mais estruturados que estudaram filosofia de verdade coisa que não é o meu caso porque eu sou um filósofo de bosta eu sou um acadêmico ligeiramente lixo eu não consigo dar conta de explicar esses argumentos pegar o que o colega é meu de faculdade ele explica isso aqui ele é mais rato de biblioteca que eu eu sou o cara que enfrenta os conceitos sem ter conhecimento na ignorância mesmo mas os ratos de biblioteca não estou criticando não estou elogiando rato de biblioteca muito competente mesmo os caras são foda domina pra caramba os argumentos domina os livros e domina a história da filosofia coisa que eu não domino mas nem lascando o melhor que eu posso fazer é comentar palavras e conceitos eles não eles vão a fundo na história da filosofia mas de todo modo o Kant fala aqui só pra terminar então meu próprio trabalho na crítica da razão pura que é o livro clássico dele foi ocasionado pelos pontos de vista céticos de Hume inspirado em Hume mas prossegui muito além e discuti toda a problemática da razão teórica pura em seu sentido sintético incluindo aquilo que é comumente chamado de metafísica ele vai pra metafísica e põe a metafísica no mundo transcendendo a metafísica no imanente e debate a sensibilidade pragmática das experiências de um outro modo questionando a elaboração de Hume que ele foi inspirado em Hume segundo Kant em crítica da razão pura a gente começa isso na aula que vem em três minutos vamos ler um pouquinho só dá pra ler até o fim do parágrafo vamos lá segundo Kant em crítica da razão pura só podemos pensar nas coisas em uma relação de causa e efeito porque a causalidade está no sujeito não no mundo ao contrário de Hume que considerava a causalidade um hábito um hábito no mundo um hábito da matéria em Kant as formas a priori ou seja o sujeito substancial do entendimento ou seja os conceitos puros são a intelectualidade são as categorias categorias de pensamento e nisso o pensamento define a causa e efeito ao entender o mundo e o mundo é materializado através da intelectualidade e da compreensão já em Hume você precisava que a natureza responda essa questão o conceito de causalidade faz parte dessas categorias de conhecimento dessa forma não podemos conceber a sucessão dos fenômenos a não ser como sucessão causal porque a gente entende os fenômenos através do intelecto e aí a gente tem uma sensibilidade existencial que revela a verdade e a verdade do mundo e a verdade do mundo nesse caso ela é uma sucessão causal de categorias concatenadas ou seja sabemos a priori pela nossa existência sem experiência pela nossa subjetividade pela nossa alma ou sensibilidade ou transcendência intelectual por assim dizer que todo fenômeno é causado e que em toda mudança alguma coisa nunca muda essa é a sua condição de possibilidade a permanência de alguma coisa num fenômeno complexo que a priori é conhecido pela pela digamos sensibilidade humana por assim dizer ou seja o conceito de causa e efeito pré-existe em nós anteriormente a qualquer experiência antes da gente estar no mundo compreender no mundo já está na causa e efeito é como se fosse uma pré-condição para você existir no mundo você está em causa e efeito e aí propagada como intelectualidade depois com uma categoria a priori ou seja sem experiência sem experimento por meio da qual a relação entre causa e efeito é pensada como necessária você está revestindo intelectualmente um conceito a priori de existência de existência e esse revestimento é o como você diz como manifestação é como manifestação e como você descreve a causa e efeito e é necessário tá John Surly refuta depois mas a gente não vai conseguir ler isso aqui não vamos terminar aqui no mausoléu de Hume até mais galera falou acabou o tempo falou até mais e acabamos aqui no mausoléu de Hume por Hobbit Ardan de ou de alguma coisa em Edimburgo voltou para o mausoléu começou no mausoléu e terminou no mausoléu né tá difícil hein tá difícil a gente para aqui eu vou selecionar aqui o John Surly a gente continua na aula que vem aqui beleza pessoas do YouTube no caso né porque acabou o tempo já no galera da aula vou fazer o plantão lá e me despeço de vocês valeu pela presença espero ter sido frutífero ou positivo essa aula entre aspas é panorama de Hume pelo que pede e até mais galera falou zei